Olá amigos da Academia de Xadrez e Damas de Suzano, eu tenho hoje aqui um outro final de 4 damas contra 2 damas, esse final foi proposto pelo amigo York Gonzalez, cubano, então o que acontece, nessa posição as brancas dominam o carreirão, a bi diagonal e a tri diagonal. As damas pretas só podem circular no grande retângulo, então nesse caso aqui específico, no primeiro lance, as brancas vão dar o primeiro lance e as pretas na sequência poderão jogar de 1 para A5 ou de H4 para D8, então vou demonstrar aqui a forma que as brancas, assim pelo menos a forma que eu encontrei mais fácil de executar esse ganho, claro que existem várias formas, mas dessa forma aqui eu considero a mais fácil, então vou apresentar para os senhores, o primeiro lance, H6 para F4, então vou optar aqui que a preta jogue de E1 para A5, agora as brancas jogam de A3 para C5, e as pretas vão jogar de H4 para E1, as brancas vão jogar agora de E5 para F6, E as brancas jogam agora de F6 para H4, e as pretas jogam de D8 para D8, e as brancas jogam de F6 para H4, e as pretas jogam de D8 para D8 novamente, as brancas jogam agora de T4 para E5, e consequentemente vão ganhar uma dama, vão conseguir matar uma dama, e vencer esse jogo no pé de galinha, então vamos lá, aqui a dama de E1 não pode se movimentar, então vou jogar com a dama aqui, já simplesmente para D8, então agora aqui jogando de C5 para F2, e depois, é capturada uma das damas, e agora é só executar o pé de galinha, e nesse caso aqui, as pretas não tem salvação, espero que tenham gostado do vídeo, quem gostou dê um like aí no canal, e inscreva-se no nosso canal, muito obrigado!